No último final de semana, a gente recebeu no Brasil o maior evento de tiro que já aconteceu por aqui. A primeira etapa do regional CBC Taurus reuniu quase 6 mil atiradores que pagaram a mísera taxa de R$ 35,00 para participar de um evento que foi desde o tiro com chumbinho até tiro com fuzil com luneta. Foi incrível! Quem participou desse evento por apenas R$ 35,00 agora vai ter o nível 3 de atiradores. Aquela restrição que é defendida por aquelas confederações para quem você paga muito dinheiro tanto para anuidade quanto para inscrição em suas etapas. Ora, quem cria dificuldade vem de facilidade, mas essa não colou para o regional CBC Taurus. Parabéns para a CBC, para a Taurus e para todos os clubes que participaram do evento. Eu adorei participar e vou participar de todos os outros. Participe você também, conheça! Um abraço!